Carteira de identidade, título de eleitor e cartão do SUS. José Valdo sempre anda com os principais documentos pessoais na carteira, mas acha arriscado. A gente corre o risco de perdê-los, né? Dentro do coletivo mesmo, por exemplo, perde o risco de perder, né? Uma solução para facilitar a vida do José Valdo está a caminho com o lançamento do documento nacional de identificação, o DNI. Só pegou, sacou o documento, não sozinho, resolveria os problemas da gente. Totalmente digital, o DNI vai ser gerado a partir de um aplicativo para tablets e smartphones. O aplicativo está em fase de testes e vai estar disponível para todos os brasileiros a partir de julho. Quando isso acontecer, vai ser possível acessar na tela do celular, com apenas um clique, o CPF e o título de leitor. Futuramente, outros documentos também vão se integrar ao DNI. Trata-se de uma solução tecnológica que vai englobar os outros documentos e criar a possibilidade da integração de diversos serviços, facilitando o dia a dia e facilitando a vida do cidadão. O documento nacional de identificação vai usar a base de dados de cadastro biométrico da Justiça Eleitoral para ser emitido. Essa base tem mais de 73 milhões de pessoas cadastradas com foto e impressão digital e deve crescer nos próximos anos. Foi um processo histórico de criação pela Justiça Eleitoral, sempre com apoio do Poder Executivo, do Poder Legislativo, com o apoio orçamentário necessário para essa implementação. O brasileiro não vai ser obrigado a aderir ao DNI, mas quem quiser mais praticidade e segurança deverá baixar o aplicativo assim que ele for liberado. Teremos todos menos papel, a vida de todo mundo de alguma maneira ficará mais fácil. A ideia de um documento de identidade todo digital que possamos acessar pelo telefone é muito prática, mas não é apenas de praticidade que se trata. O DNI, que se vale da biometria, será também sinônimo de segurança. O presidente Michel Temer também assinou o decreto criando o Registro Provisório Nacional Migratório. O documento será destinado a estrangeiros que pedirem refúgio no Brasil. Atende tanto a expectativa de os migrantes terem documento adequado para certificar sua situação no país, como dimensiona quantos estrangeiros estão em terras brasileiras e buscam serviços públicos que a Constituição assegura a todos, como saúde e educação. Eu quero dizer da satisfação de nós estarmos colocando, por força desta atuação conjunta dos poderes e da Procuradoria-Geral da República, de nós estarmos colocando definitivamente o Brasil no século XXI.